Este ano, sem dúvida nenhuma, é um momento histórico, né? Show do Alok vai agradar muito essa juventude. Vamos fazer uma abertura muito bem colocada, uma abertura importantíssima. Para todos nós, eu acho que o mais importante nesse momento é recebermos com braços abertos a toda a nossa população aqui em patrocínio. Portões abertos, esse grande show, cinco dias de festa maravilhosa e eu tenho certeza, né? Vinha falando com a deputada e eu acho que o patrocínio marca a história. Agradecer muito esse momento e inclusive agradecer ela por ter encaminhado o projeto de lei para reconhecer a Fé na Café como a festa nacional do café reconhecida culturalmente em Minas Gerais. Segurança toda, né? Esse é o momento máximo para nós aqui e eu acho que a segurança, todos vocês estão vendo. Nós estamos com câmeras cobrindo todo o parque, tórticos de entrada, portais de detecção de metal, enfim, segurança total. Deputada, momento ímpar, né? Com certeza, a gente fica muito feliz, inclusive, esse projeto nosso para reconhecer a Fé na Café como uma festa de relevância de valor cultural. Já está sendo encaminhado para a plenária. A gente acredita que isso vai ser um divisor de águas para que, inclusive, a gente tenha acesso a recursos estaduais e para que essa festa tenha uma projeção nacional como a cidade merece. O momento de festar. Exatamente, estava ansioso. Está perfeito. Primeiro tem que ser surpresa. Ninguém acreditava que a Maria virava deputada. Está aí essa carinha linda de deputada. Então, a Fé na Café precisa ser surpresa todo ano. E vai ser surpresa o ano que vem, os anos seguintes. O mais importante é o seguinte, a programação desse ano foi muito desenhada. Nós começamos a discutir ela em novembro, outubro, falando, né, shows que tragam realmente movimentação e apelo, principalmente no meio dos jovens. Acho que a gente acertou em cheio, é isso que nós precisamos. Sem esquecer, esse público gosta realmente de shows, vamos dizer assim, do sertanejo raiz, como a gente gosta. Na verdade, a Maiara Maraísa, nós não tínhamos, ela tinha a data para dia 6, se não me engano, mas não tinha para agora, para essa semana. Como a gente estava na Semana Santa, e não podíamos fazer a Fé na Café na Semana Santa, até porque sexta-feira era aqui agradecer também, ao meu lado, o presidente Marconi. O mais importante é o seguinte, tínhamos essa possibilidade de fazer, mas como é que nós íamos fazer uma festa na Semana Santa? Uma sexta-feira da paixão, como é que nós íamos fazer festa, Marconi? Não tinha jeito. E ela não tinha para essa semana, mas pode ter certeza, nós vamos já programar para o ano que vem. Tchau, tchau. Tchau.